Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado E deu um tênis de presente, falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, com seu amor, deixar de ser vião de ouvir, moda o meu violão Não deixo não, não deixo não Deixar de ser vaqueiro, ouvir batão do Tião Carreiro Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Não tem amor que fale isso não Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado, pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente, falou que a mutina não combina mais com a gente Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente Lá pro inferno, com seu amor, deixar de ser vião de ouvir, moda o meu violão Não deixo não, não deixo não Não deixo não, deixar de ser vaqueiro, ouvir batão do Tião Carreiro Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel, meu Deus do céu Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não, não deixo não Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trato Hoje eu tô calmo e no máximo A bota do couro de avestruz, paredão e homarra e fluxo Onde fizeram vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro e fumaça pra cima E namorando eu não prestava, solteiro ou menos ainda A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça Raparigueiro da roça Bate meu chapéu empoeirado, na fivela eu dei um trato Hoje eu tô calmo e no máximo A bota do couro de avestruz, paredão e homarra e fluxo Onde fizeram vai ser embaçado Hoje eu mato a saudade das primas, pinga pra dentro e fumaça pra cima E namorando eu não prestava, solteiro ou menos ainda A pegada é violenta, do jeitão que elas gostam Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça Minha mão é calejada e a minha voz é grossa Prazer, eu sou o cara, raparigueiro da roça